E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre super-heróis? Aposto que se lembrou de algum cuja força é sobre-humana. Mas o que é uma força? O que você entende por força? Vamos deixar o achismo de lado e vamos entender melhor essa tal força que todos falam. Para falarmos sobre a força, devemos analisar duas variáveis, a massa e a aceleração que o corpo possui, isto que nos diz segundo a lei de Newton. A massa de um corpo é a quantidade de matéria contida em um corpo. A aceleração é uma grandeza que relaciona a velocidade e o corpo em função do tempo. Vamos entender melhor essa segunda lei de Newton falando sobre super-heróis. Já ouviu falar de Superman? Aposto que já. Se não conhece, vou dizer sobre o que esse herói é capaz de fazer. Ele consegue erguer um prédio cheio de pessoas dentro. Será que ele tem bastante força? O prédio tem a massa em torno de 5 mil toneladas. Se considerarmos a aceleração gravitacional como 9,8 metros por segundo ao quadrado, teremos a força de aproximadamente 4,9 vezes 10⁷ newtons. Para fazer uma analogia, sabe quando alguém levanta uma pessoa na vertical, seja por brincadeira ou briga? Bom, se você quiser levantar uma pessoa de 80 kg, você teria que fazer uma força de aproximadamente 784 newtons. E agora, podemos dizer que ele é um super-herói? Imagine quantas pessoas seriam necessárias para conseguir chegar próximo à força dele. Se fizermos uma conta rápida de quantas pessoas seriam necessárias para chegar no mínimo de força dele, seriam necessários em torno de 62.500 pessoas para chegar perto da força que ele possui. E o Flash, já ouviu falar? Este mesmo se denomina o homem mais rápido da Terra. Aposto que você pense que ele é rápido. Mas será que ele é forte? Vamos entender isto um pouco melhor. Realizando a segunda lei de Newton, temos a variável massa e aceleração. A aceleração depende da velocidade em relação ao tempo. O Flash corre o movimento acelerado. Portanto, quanto mais ele correr, mais aceleração possui. Então imagina ele correndo uma grande distância e depois colidindo e empurrando algo. Sua força seria imensa. Na série Flash, na primeira temporada, eles demonstram isso. E denominam isto como o suco supersônico, pois o Flash está enfrentando um vilão cujo poder é se transformar no metal que possui uma resistência altíssima. Para poder derrotá-lo e quebrar essa resistência, é necessário que ele chegue a uma velocidade de 1.347 km por hora, percorrendo uma distância de 8,5 km. Para fazer a analogia, o som é de 1.235 km por hora. Sendo assim, ele atrapassa a velocidade do som. Portanto, por atrapassar a velocidade do som, eles denominam este soco como o soco supersônico. Agora, vamos fazer um cálculo rápido sobre a força que o Flash faz para dar este soco supersônico. Primeiramente, colocamos todas as unidades do sistema internacional de medidas. Após isto, utilizamos a velocidade média para acharmos o valor de tempo, com o tempo achamos a aceleração e com a aceleração achamos a força. Se analisarmos o resultado, ele deu um soco com uma força um tanto quanto baixa. Vale lembrar que existem outras grandezas físicas, como momento e impulso, e o cálculo que fizemos é aproximado e com valores médios. Essas grandezas são para um próximo momento. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.